Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da professora Joyce Mello. Hoje no Faça Você Mesmo, Você é Capaz, eu trouxe para vocês esse Marechal Manuel Deodoro da Fonseca feito com rolinhos de papel higiênico. Lembrando a todos que Marechal Deodoro da Fonseca foi o militar brasileiro responsável por proclamar a nossa República do Brasil. E também ele foi o nosso primeiro presidente. Então, confira o passo a passo no canal da professora Joyce Mello. Tchau, até lá!